Também agradecendo a sua generosidade que abriu sua agenda, veio de Londres exatamente para falar com a gente nesta manhã, o professor Edésio Fernandes, da DPU Associates e do Lincoln Institute. Vou passar rapidamente agora para a fala do Edésio, porque nós estamos avançando na hora. Bom dia a todos e todas, é um enorme prazer para mim estar aqui com vocês, queria em primeiro lugar agradecer aos organizadores desse fórum e dizer que eu fiquei profundamente comovido quando eu cheguei aqui hoje cedo com Luciana e Francisco e a gente viu essa fila enorme lá fora de gente jovem, cheia de energia, cheia de expectativa, buscando encontrar nesse fórum um lugar para discutir, para refletir e quem sabe construir juntos algumas alternativas para essa questão que nos aflige a todos, que é a questão das cidades, a questão desse padrão tão excludente, tão segregador, tão poluente, tão injusto, tão ineficiente, tão irracional de produção de cidades que a gente vivencia no cotidiano no Brasil como internacionalmente. Então eu também vou seguir com a Raquel a orientação que nos foi dada pelos organizadores e vou focar mais especificamente na construção desse conceito que virou um novo paradigma internacional, mas que nasceu em grande parte enquanto processo sociopolítico aqui no Brasil, que é o conceito do direito à cidade, agora eu vou colocar um pouco mais de ênfase na dimensão jurídica desse conceito, tentar entender um pouco qual que é a especificidade de uma perspectiva sociojurídica de toda essa discussão muito mais ampla, sociopolítica, socioeconômica, sociocultural sobre o direito à cidade. A Raquel estava enfatizando a importância de enfrentar como questão central a questão do público, recuperar a dimensão do público, a ideia do público. E da perspectiva jurídica, a primeira coisa que vem à cabeça, na experiência brasileira, como de outros países latino-americanos também, é para mim, é a ideia do terreno baldio. Se eu falar com vocês de terreno baldio, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai dizer que é um terreno abandonado, é um terreno que não tem nenhuma utilização, é um terreno que está aí solto, sobrou. Quando, na verdade, o baldio é um instituto jurídico que vem da herança jurídico portuguesa e espanhola também, que significa aquela terra que não é nem do Estado e nem do indivíduo, é da comunidade. Corresponde, então, ao common do direito inglês. A gente vai em Londres, fica encantado com os commons que tem na cidade, por toda parte, mas a gente nunca conseguiu, na verdade, historicamente no Brasil, construir esse lugar do público que não seja reduzido ao lugar do estatal. E entender que tudo que é estatal é público, mas que nem tudo que é público é estatal, é o grande desafio que está sendo colocado e que é a pedra de toque dessa reflexão de uma perspectiva jurídica sobre o direito à cidade. Bom, eu vou fazer só uma breve qualificação ao que a Raquel colocou. Na verdade, como vocês sabem, em outubro do ano passado, houve esse grande encontro do sistema da ONU como um todo, dos países, os Estados-membros, na sua enorme maioria, as agências e programas da ONU todos se encontraram em Quito, no Equador, depois de um longo processo de discussão, de formulação dessa chamada agenda urbana, que é a terceira na história da ONU. A primeira, em 1976, em Vancouver, a segunda, em 1996, em Istambul e, 20 anos mais tarde, a cada 20 anos, um terceiro momento de encontro dessa comunidade internacional para discutir essa questão específica dos assentamentos humanos, a questão específica das cidades, da urbanização, que, sobretudo, desde Istambul se tornou uma questão mais global do que nunca. Porque, como vocês sabem, desde 2008, mais de 50% da população mundial se encontra vivendo em cidades. Então, pela primeira vez na história dessa comunidade internacional, eles estavam efetivamente discutindo uma questão que se tornou global, muito mais majoritariamente global. E aí há uma série de discussões a serem feitas. Uma primeira delas é sobre a própria relevância desses documentos internacionais. Há quem diga, por exemplo, que não houve lá um avanço tão significativo das três agendas. Há quem diga que, sob certas perspectivas, a agenda de 1976 seria até melhor do que a de 2016. Por exemplo, ela enfrentaria, de uma maneira muito mais objetiva, questões centrais, como a questão fundiária, como a questão da moradia, que foi, inclusive, em 1976, que surge esse novo programa, inicialmente um centro, vira um programa da ONU de assentamentos urbanos, cujo mandato central era a promoção internacionalmente da discussão sobre políticas sociais de moradia. Então, há quem diga que não houve lá uma mudança tão significativa assim. Há quem diga também que, de uma perspectiva mais político-institucional, esses Estados-membros que reconhecem, assinam, ratificam esses documentos, não necessariamente estão dispostos a traduzi-los em suas políticas, em suas leis, em suas ações concretas. Há pouco tempo, a New School em Nova Iorque lançou um documento tentando avaliar como que o documento de 96 foi traduzido nas políticas de governo pela América Latina. São oito países, inclusive o Brasil, e a avaliação é muito negativa. Quer dizer, não houve uma tradução efetiva de todos os princípios desse documento de 96 nas políticas públicas desses países e eu imagino que muitos outros também. Então, há todo um campo de discussão sobre a importância desses documentos, mas, de qualquer forma, há uma questão central, uma novidade, nesse documento agora de 2016, que foi a introdução de uma menção a essa noção do direito à cidade. E aí que eu faço uma pequena retificação à fala da Raquel, porque, na verdade, quando ela falou da introdução do direito à cidade na nova agenda, ela estava se referindo muito mais à formulação da Carta Mundial pelo direito à cidade, que havia sido produzida historicamente ao longo de décadas por vários movimentos, que era muito mais ambiciosa, muito mais específica quanto ao direito à cidade. E que foi objeto, como eu vou mencionar, de uma luta interna nesse processo que conduziu até a convocação e a própria instalação da conferência no ano passado. O que surgiu no documento final é muito mais tímido. Não é exatamente o reconhecimento do direito à cidade ou algo parecido. Houve um reconhecimento desses estados nacionais que assinaram o documento, que participaram, de que eles partilham uma visão em comum. Uma visão sobre cidades includentes, com desenvolvimento sustentável, na qual as pessoas têm direito de fruir das cidades, das presentes e futuras gerações, sem discriminação, cidades justas, cidades saudáveis, cidades acessíveis, resilientes, quer dizer, uma visão de cidade, que, de acordo com o documento, eles notam que, em alguns contextos, alguns governos se referem a essa visão como o direito à cidade na sua legislação. Quer dizer, então, é uma formulação muito mais tímida, muito mais acanhada do que reconhecer que existe algo que é um direito global e internacional, que é o direito à cidade. Mas, de qualquer forma, um avanço muito significativo em relação às duas agendas anteriores, nas quais não havia nenhuma menção a essa noção do direito à cidade. Então, é importante recuperar um pouco, historicamente, como que isso foi parar lá. Mesmo com essa limitação, mesmo com essa timidez, dessa forma mais acanhada e indireta, alguns governos, em alguns contextos, se referem a essa visão como o direito à cidade, houve um processo histórico de construção. Quer dizer, agora, o meu ponto aqui é o seguinte, é que essa construção é muito mais clara, ela é muito mais consistente, muito mais sólida, desde uma perspectiva sociopolítica e sociocultural do que de uma perspectiva sociojurídica. Na verdade, sobretudo desde os anos 70, quando o conceito começou a circular. No meio acadêmico e, depois, também no meio social, sociopolítico, o direito à cidade passou a ser uma combinação de três coisas principais. Primeiro, uma plataforma filosófica. Uma plataforma filosófica que tem uma dimensão utópica. Vem lá do contexto do movimento de 68, uma proposta de mudar estruturalmente a sociedade, que um novo mundo é possível, mudar estruturalmente as relações de poder, as instituições de poder, as relações entre Estado, sociedade, setor privado, setor comunitário. Quer dizer, uma proposta filosófica que é essencialmente utópica. O Henri Leferro, que foi um dos formuladores dessa, o primeiro, na verdade, a formular essa noção, ele falava que é preciso pensar no impossível para apreender o campo do possível. Quer dizer, essa dimensão utópica sempre muito presente na construção desse conceito, que passa a ser também, sobretudo a partir dos anos 80, uma bandeira sociopolítica, abraçada por movimentos sociais, por associações de moradores, por entidades de classe, de maneira cada vez mais vigorosa. E hoje em dia, também, sobretudo nos últimos 20 anos, no contexto de toda essa penetração muito mais agressiva desse capital globalizado, rentista, especulativo, que a Raquel também descreveu, uma dimensão que é um chamado para a ação direta. É um chamado para a ocupação dos espaços públicos, para a ressignificação do coletivo, para outras formas de apropriação do território, dos recursos naturais, outra relação com a produção, com o consumo, que a Raquel muito bem mencionou. E essas três dimensões juntas, elas acabam, então, gerando um projeto de cidade. Ou, como o documento aprovado agora há pouco em que você menciona, uma visão de cidade. Dentro dessa perspectiva, é muito mais fácil discutir direito à cidade. É uma perspectiva muito mais sólida. Já quando a gente faz um deslocamento, um pouquinho para frente, para discutir mais, a gente está falando de direito mesmo? Ou a gente está falando de direito da perspectiva política? Todos devem ter direito a isso? Quer dizer, como um chamado, como uma plataforma, como uma bandeira. Então, esse deslocamento de algo que é sócio-político, que tem legitimidade, para uma esfera do que é sócio-jurídico, que é legalidade, não é um deslocamento fácil. Quer dizer, eu acho que a gente tem que avançar muito mais nessa discussão, ela é muito menos resolvida de uma perspectiva jurídica, do que ela é resolvida numa perspectiva sócio-política. A gente tem muito mais legitimidade para discutir essa questão do que legalidade. Então, como aproximar legitimidade e legalidade é o desafio que está sendo colocado. Na verdade, eu diria até que ela não está sendo bem encaminhada. E o perigo aí é que quando a gente não precisa certos conceitos, não coloca certas categorias de uma maneira mais transparente, mais adequada, o risco é o do desaponto. Dessa luta toda, dessa mobilização, dessa guerra pela afirmação de certos princípios, certos valores, que são éticos, que são morais, que são certos sócio-políticos, não se traduzirem em mudanças efetivas na esfera da legalidade. Então, há problemas aí que são genéricos, que têm a ver com a própria história do direito internacional. É direito mesmo? As regras internacionais, os tratados, as convenções, os documentos de várias formas, consistem em uma forma de direito? Ou são meras fontes de referência? Quer dizer, tem toda uma disputa aí. A gente olha no Brasil, por exemplo, são raríssimas as decisões judiciais que bebem na fonte do direito internacional. Para discutir, por exemplo, moradia. A Raquel diz que eles não mencionam nem a Constituição Nacional, muito menos os documentos internacionais. Quer dizer, então já há uma luta muito sólida aí para que o direito internacional passe a ser fonte de direito mesmo. Para que seja ensinado nas escolas, para que a gente entre na formação doutrinária e também na produção jurisprudencial dos países, da mesma forma que as leis nacionais, as leis locais, os princípios e costumes também nacionais e locais. Isso em si já é uma grande disputa. Dar concretude jurídica ao direito internacional. Poder cobrar. Muita gente critica, por exemplo, os Estados Unidos que sistematicamente se recusam a participar de documentos ou de encontros nos quais documentos serão discutidos e aprovados reconhecendo o direito de moradia. E eles dizem não assinamos porque isso significa em reconhecer obrigações para o Estado e como tal somos contra. Isso para nós é uma questão do mercado, não é uma questão de política pública, então não vamos assinar. É uma posição talvez mais legítima do que de vários países como o Brasil, como a África do Sul e muitos outros, que assinam todos esses documentos, dezenas de documentos, ratificam nas suas leis internas sem qualquer compromisso com o cumprimento desses direitos. Quer dizer, isso é uma questão a ser discutida. A outra questão é mais específica no âmbito do direito à cidade mesmo. Uma vez introduzido esse conceito, ainda que de forma limitada, ainda que de forma indireta, no cenário do direito internacional, o que isso significa? Quer dizer, como transformar isso em alguma realidade jurídica. Então a gente está num campo aberto de discussões e, sobretudo, um campo aberto de disputas. Eu acho que talvez essa seja a mensagem principal que eu quero passar, que tudo que se refere ao direito é campo de disputas. Não tem verdades pré-determinadas, não tem nada no direito é natural, é histórico, é universal, tudo é culturalmente produzido e politicamente disputado, inclusive a questão do direito à cidade. Então nesse campo aí já está uma série de questões surgindo aí. Se é direito mesmo, se direito à cidade é direito e não apenas bandeira sociopolítica, plataforma filosófica, chamado para a ação, projeto de cidade, visão de uma outra cidade, se a gente está falando de direito mesmo, qual é a natureza desse direito? Qual é o conteúdo desse direito? Muita gente diz que há um excesso de indefinição. É um direito que se pretende tudo e que acaba talvez correndo o risco de não ser nada. Um direito guarda-chuva que vai concentrar nele todos os outros direitos, sociais, coletivos, humanos, mas que, por não ter especificidade, ele não permite que você cumpra certas características que são centrais a qualquer discussão sobre o direito. Quem tem o direito? Quem pode cobrar o direito? E quais as consequências do não cumprimento do direito? Então já há uma discussão crescente sobre essa indefinição de uma perspectiva jurídica desse direito à cidade. Quem pode exigir? Quem tem de cumprir? Quem tem o direito? Quais as consequências desse não cumprimento? A própria noção de cidade. O que é cidade? Dependendo dos critérios, a resposta é completamente distinta. Por exemplo, quando países onde a urbanização ainda não é majoritária entraram na discussão internacional que levou à construção desse direito, ou desse conceito, como a Índia, por exemplo, uma reação sistemática é, mas e as zonas rurais? E as relações entre o campo e a cidade? Seriam excluídas da noção de cidade? Em outros contextos, há também uma crítica à ideia de que, com frequência, cidade acaba sendo reduzida ao município, quando a urbanização tende a ser, com frequência cada vez maior, metropolitana, a esfera é metropolitana. Então, como municipalizar um conceito que é supramunicipal? Outra discussão também que tem aí provocado muita angústia, que é a questão das zonas rurais, a questão da perspectiva também ambiental, se você está discutindo seriamente sustentabilidade, a esfera de intervenção, talvez então não seja nem a cidade, seja no mínimo a microbacia. Então, há todo um movimento dizendo talvez cidade não seja o conceito mais preciso, talvez território fosse mais adequado, trabalhar com outras categorias, enfim, tudo isso para dizer que essa discussão não é fácil, há um escopo de indefinição que gera disputas, disputas e com as disputas também a possibilidade de descaracterização das intenções originais. Outro problema muito sério é essa associação que foi sendo feita ou essa categorização que foi sendo feita na construção do conceito como um direito humano. E eu já vi aqui hoje mesmo, em várias referências, como há uma imprecisão entre direitos que são distintos. Direito individual, direito social, direito coletivo, são coisas completamente distintas. E a gente tende a dizer o desmantelamento dos direitos coletivos, na verdade, a gente está falando dos direitos sociais. Há diferenças jurídicas que implicam também em consequências distintas. A gente está falando de um direito individual que possa ser demandado por cada indivíduo ou a gente está falando de direitos sociais que seriam programáticos. Então, nesse sentido, o que os indivíduos e os grupos podem fazer é demandar que as políticas públicas, em alguma medida de razoabilidade, tratem daquelas questões? Ou a gente está falando de direitos efetivamente coletivos que possam ser demandados por todo e qualquer um contra a vontade do Estado, quando for o caso? Quer dizer, são direitos distintos que geram dinâmicas também sociopolíticas distintas. O que significa, então, essa definição do direito à cidade em termos sociopolíticos? As condições para a sua aplicação, as condições para o seu cumprimento são temas que têm afligido cada vez mais os juristas envolvidos nessa discussão. Porque enquanto direito, enquanto a gente trata do direito à cidade como direito mesmo e não como uma plataforma ética, moral, sociopolítica, não há como negar que a construção do direito até chegar na nova agenda urbana da forma como chegou, se deu de maneira inquestionável no contexto desse movimento da reforma urbana, dessa resistência contra essa penetração tão agressiva do universo neoliberal com seus princípios, seus valores, suas leis, suas políticas, suas ações. Agora, no momento em que isso se torna em direito, como impedir a apropriação desse direito por outros grupos, outros interesses que talvez não sejam os mesmos dos grupos comprometidos com a reforma urbana, com a construção de uma outra cidade. Isso já está acontecendo, já há decisões judiciais em que pessoas questionam direitos demandados por certos grupos usando o argumento do direito à cidade. Quer dizer, fica essa discussão, o direito à cidade é apenas o direito dos excluídos, como o Harvey coloca, ou em se tratando de um direito humano, ele não seria então universal, não seria um direito de todos? O pobre, o rico, a classe média, quer dizer, e aquelas situações onde você tem um conflito de moradia, mas você também tem o interesse da preservação ambiental ou da manutenção de uma área de lazer, outros valores que são também coletivos, como encontrar aí, não é, alguma forma de equilíbrio na satisfação desses interesses que não são necessariamente comuns, eles podem ser conflitantes entre si e excludentes um dos outros. Então, já tem começado a surgir tensões na esfera do direito com o recurso à noção do direito à cidade para negar demandas históricas dos movimentos que levaram à própria defesa e reconhecimento do direito à cidade, mostrando que a gente está nesse campo aberto de disputas em que não há precisão, não há definição clara, tudo está para ser construído e há paralelos possíveis aí também com a experiência histórica do orçamento participativo. Quer dizer, num primeiro momento, processo, instrumento totalmente associado com demandas de grupos excluídos, pouco a pouco foi sendo apropriado também por outros grupos com mais capacidade de mobilização, mais poder de influenciar os processos decisórios, quer dizer, houve uma requalificação nesse sentido de um processo que era muito tradicionalmente associado com a reforma urbana e que passou a ser outra coisa, não necessariamente pior ou melhor, mas outra coisa. Então, há paralelos possíveis aí que a gente tem que prestar atenção para essa necessidade de uma maior precisão conceitual, de uma maior clareza na definição dos princípios. Então, só para situar a questão, beber um pouco na fonte dessa produção do Henri Lefebvre, que é claramente a referência central para a construção do conceito, mas que ainda não é plenamente conhecida. Mesmo quem usa o Lefebvre muito comumente não conhece a formulação conceitual inteira dele, sobretudo o seu último trabalho sobre o direito à cidade. Quer dizer, o que se mais conhece é essa produção de final dos anos 60, começo dos anos 70, do direito à cidade, à reprodução urbana, de uma obra instigante, uma obra visionária, mas sem muito rigor, metodológico, uma série de pistas lançadas que não são propriamente desenvolvidas. É uma obra difícil também de categorizar, porque ela mistura o sociológico com o político, com o cultural, com o econômico, a produção social do espaço urbano, as dinâmicas da vida cotidiana. Quer dizer, é uma obra muito instigante, mas que é difícil de caracterizar. Agora, o Henri Lefebvre, ele produziu também quatro livros que se chamam sobre o Estado. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo para a minha própria tese de doutorada no final de 1989. Parece, parece mesmo, 1989, e a minha pergunta para ele foi essa, mas o senhor escreveu quatro livros sobre o Estado e não tem uma palavra sobre o direito. O que é o direito à cidade desde uma perspectiva jurídica? E não era uma reflexão que até então ele se propunha. Quer dizer, é muito comum isso no meio também da filosofia política, é tomar o direito por garantido. É uma visão instrumental do direito, é mero instrumento, não é um campo do conhecimento, não é um campo de produção do conhecimento e com isso você não tem, em alguém que escreve quatro livros sobre o Estado, na economia capitalista, as relações do Estado com a sociedade, não tem uma preocupação para entender o lugar do direito e especificamente desse conceito que ele mesmo havia criado, que é o do direito à cidade. Agora, o Lefebvre, então, a obra dele, influente no primeiro momento, foi se perdendo aos poucos. Logo nos anos 70, a obra do Manuel Castells com toda uma outra maneira de organizar a compreensão dos processos econômicos de produção da cidade e com uma referência não ao direito à cidade, mas ao direito enquanto superestrutura, quer dizer, toda uma obra marxista, tradicional, estruturalista, ganhou hegemonia nessa discussão. Tem um texto que eu gosto muito do Topalov, que é um texto de 1989, no qual ele faz toda uma reflexão sobre a história da experiência francesa de pesquisa urbana, e ele fala que foi uma pena que o fio da meada lançado pelo Henri Lefebvre tenha sido esquecido, tenha sido abandonado para o favorecimento dessa outra visão do Manuel Castelos, porque era um fio muito mais, talvez, promissor no sentido de possibilitar compreensão dos processos efetivos de produção da cidade do que o modelo que acabou prevalecendo por muito tempo. Mais recentemente tem havido um reconhecimento ainda tímido, mas crescente na França da obra do Lefebvre, agora ainda muito marginal, você não acha um livro para comprar, não há colóquias, não há seminários, são raros. Lefebvre não é um nome comum na França dentro dessa constelação de pensadores sobre o urbano ou mesmo sobre o marxismo. Contudo, tem havido um reconhecimento crescente no mundo anglo-saxão. Talvez, sob pouca força desses processos que a Raquel também descreveu, desse desmantelamento tão agressivo da democracia liberal, do estado do bem-estar social, quer dizer, o Lefebvre passou, então, a oferecer pistas muito significativas para quem tem estudado cidades nesse contexto aí, e o papel do David Horv então é fundamental. O livro dele sobre a justiça social e a cidade, que é, salvo engano, um livro de 1973, ele escreveu um pós-fácil dizendo, olha, eu acabei de escrever o livro e descobri a Henri Lefebvre. Descobri, e não sei o que fazer disso, porque mudou a minha cabeça inteira, quer dizer, esse primeiro livro ele coloca como um pós-fácil, mas ele, então, virou o grande tradutor, seguidor, o desdobramento das ideias de Lefebvre, especificamente quanto à questão do direito à cidade. Hoje a gente fala em direito à cidade, a gente pensa em David Horv e não tem referência conceitual maior do que o trabalho dele. Agora, sempre dentro dessa perspectiva, é outro que não enfrenta a questão do direito à cidade enquanto direito. ele não enfrenta essa questão, é sempre dentro desse universo dos valores, dos princípios, das plataformas, das bandeiras, das agendas, dos projetos, das visões. Há toda uma série outra e recente de estudos interessantes bebendo nessa fonte do Henri Lefebvre, agora um foco crescente na noção de direito à cidade. Há toda uma literatura hoje que se chama direito à cidade. Mas, de novo, enfatizando, nenhum desses livros trata de maneira sólida, com fôlego suficiente da dimensão jurídica. A gente continua nesse âmbito do sócio político, no âmbito do legítimo, e não no âmbito do sócio jurídico e do legal. Então, é importante, então, destacar que, para além dessa discussão acadêmica, onde a contribuição latino-americana e brasileira talvez não seja tão relevante, há essa discussão da vida, desse conceito vivo, e aí a influência latino-americana, especificamente brasileira, é gigantesca. Se o conceito do direito à cidade chegou onde chegou na nova agenda urbana, é por conta dos processos sociopolíticos brasileiros que viraram latino-americanos, que viraram internacionais. Quer dizer, todo esse movimento do direito à cidade, de reclamar espaços públicos, de ocupar as ruas, de demandar mudanças radicais nos modelos de produção de espaços urbanos, de apropriação de recursos naturais, de relações com o território, e a diversidade de manifestações que vão do cultural, do simbólico, até intervenções artísticas, agora, que se chama do direito à cidade. O direito à cidade passou a ser tudo. Passou a ser tudo, passou a ser o simbólico, o cultural, o político, o social, e isso nasce da experiência brasileira e latino-americana de demanda crescente desse direito. O papel do Fórum Social Mundial nesse processo é indiscutível, sobretudo a partir do ano 2000. As experiências progressistas dos municípios brasileiros, Porto Alegre, Capitaniano, o OP, os planos participativos, o enfrentamento da questão fundiária em alguma medida, tudo isso está na base do direito à cidade e muito especificamente o movimento pela reforma urbana no Brasil, enfatizando a centralidade da discussão sobre a propriedade, a estrutura fundiária, os imóveis vazios, os imóveis ociosos, os imóveis subutilizados, a função social da propriedade pública, o direito de moradia, a regularização de assentamentos informais, o reconhecimento do direito à permanência no local pelas comunidades que viviam em assentamentos informais, a ênfase também na importância da participação não como mero critério sociopolítico de legitimação, mas como critério jurídico de validação das políticas públicas e das leis. Isso só existe no Brasil. Plano diretor será anulado por falta de participação popular? Isso é muito significativo, porque isso significa que a participação saiu da esfera lá do sociopolítico e passou para a esfera do sócio jurídico, passou a ser condição de validade jurídica e não apenas condição de validação sociopolítica dos planos, das leis. Quer dizer, toda essa demanda pela aprovação do Estatuto da Cidade, posteriormente, a aprovação do Ministério das Cidades, a requalificação desse movimento no Fórum Nacional de Reforma Urbana, tudo isso é central para esse momento atual no qual o direito da cidade de alguma forma chegou no cenário internacional. Agora, é importante também destacar um momento nessa construção que, de alguma forma, determina o rumo dessa discussão, que foi essa convenção em 2000, na Itália, na França, desculpem, que determinou a Carta Europeia para a Defesa dos Direitos Humanos da Cidade. Porque isso consolidou essa opção pelo tratamento do direito à cidade como um direito humano, gerando toda uma discussão. Falar de direitos humanos na cidade é a mesma coisa de falar de um direito humano à cidade. E mais, o direito à cidade é essencialmente um direito humano ou deveria, talvez, ser pensado para além dessa categoria do direito humano que é, essencialmente, uma categoria do direito individual e se transformar num direito coletivo enquanto direito político. Mas essa opção pelo caminho dos direitos humanos que vem aí dessa Convenção Europeia acabou inspirando essa Carta Mundial formulada originalmente pelas entidades brasileiras, levadas para o Fórum Social Mundial, aprovadas num primeiro momento por países latino-americanos e pouco a pouco abraçada também por outros países na Índia, na África, no Oriente Médio, chegou até nos Estados Unidos e na Europa há pouco tempo já no contexto então da urbanização enquanto fenômeno global. Quer dizer, esse documento que pela primeira vez então confronta a questão, já que estamos falando de um processo que é global, já que mais de 50% da população hoje vive em cidades, qual que é a regra do jogo do direito internacional para as cidades. Nós já temos convenções sobre biodiversidade, sobre mudança climática, uma série de outros fenômenos contemporâneos, agora esse fenômeno contemporâneo que está mudando a sociedade global, ponta cabeça, não tem regra do jogo. Daí, essa pressão crescente para alguma forma de reconhecimento pela comunidade internacional do direito à cidade. Isso vem com a Carta Mundial que se traduz numa série de avanços sociopolíticos e também legislativos, documentos da sociedade civil, tratados, cartas, direito das mulheres à cidade, a Carta Mundial, mas também documentos oficiais, o documento europeu que eu mencionei, o Estatuto da Cidade, a Carta de Montreal, a Constituição do Equador foi a primeira Constituição a introduzir o direito à cidade como princípio constitucional. agora você tem uma série de outros desdobramentos jurídicos dentro da ordem jurídica da noção. A Carta de Montreal, por exemplo, é interessantíssima. Ela propõe um novo contrato sociopolítico entre administração pública, setor privado, setor comunitário e indivíduos no que diz respeito à cidade. Quer dizer, essa compreensão de que cidade é contrato. não o contrato tradicional, quer dizer, indo além dessa noção tradicional da relação que reduz o público ao estatal, mas criando um novo fórum para articulação dos interesses e dos conflitos. A Cidade do México também tem sua própria Carta Municipal sobre o direito à cidade. Agora, há pouco tempo, a Cidade do México aprovou sua Constituição Municipal depois de todo um processo de discussão e debate onde, de novo, os princípios do direito à cidade, da justa distribuição dos ônibus e benefícios, da captura das mais-valias e tudo, foi também discutido e introduzido na lei municipal. Agora, na ONU mesmo, muita resistência. A ONU não aceitava a ideia do direito à cidade, especificamente a ONU Habitat, que trata da cidade, mas a ONU como sistema também. Os advogados da ONU só reconheciam como direitos humanos moradia e água. Não aceitavam que houvesse reconhecimento pelo sistema da ONU de outras formas de direito. Essa iniciativa Unesco e UN Habitat foi muito interessante no contexto que a Unesco descobriu que estava intervindo na cidade, sobretudo com o programa Monumenta, sem entender como as cidades funcionam, e estava, na verdade, produzindo mais efeitos perversos, negativos de gentrificação e expulsão de comunidade do que os efeitos pretendidos. Então, formou-se uma parceria. O irônico é que esse documento não pôde ir para frente, essa iniciativa conjunta, que é rara no contexto da ONU, não pôde ir para frente, por oposição da própria família do Henri Lefebvre, que não permitiu a utilização do termo direito à cidade. Enfim, aí a gente chega nesse momento da nova agenda urbana, cheio de disputas ao longo do processo, até esse, dado especificamente essa resistência da ONU, do sistema da ONU, até esse momento histórico, em que, no último momento, se chegou a esse consenso, ainda que oblíquo, ainda que indireto, de fazer essa referência a essa visão que, em alguns lugares, se chama de direito à cidade. Agora, houve uma perda significativa, que foi o não reconhecimento da cidade como bem comum. E, de novo, o argumento foi jurídico, foi, se eu reconheço que a cidade é um bem comum, isso gera certas expectativas de direito, de que todos têm direito e vão cobrar aquele direito, que não seria compatível com essa visão dominante da cidade cada vez mais, como sendo os espaços privados, mercantilizados e financiarizados, de que Raquel falou também. Então, o que esperar, e eu vou terminar em breve, dessa nova ordem que, dessa forma, tão indireta, chegou a esse reconhecimento desse direito que é tão impreciso, tão indefinido, que quer ser tudo, mas não é muita coisa necessariamente, do ponto de vista jurídico. Quer dizer, negar a importância não é o caso, pelo contrário, é mais uma esfera de articulação, de mobilização em torno desse novo reconhecimento, as lutas sociais, os movimentos, toda essa mobilização, as formas de resistência ganham mais elementos, mais força, mais vigor, mais fôlego. O problema é que os problemas jurídicos continuam lá e, se a gente não enfrentá-los também, o risco de uma decepção generalizada é grande, a começar pela própria ação da ONU Habitat, que não tem compromisso, nunca teve com o direito à cidade e que, para além da Carta Mundial, da agenda que foi aprovada no ano passado, na prática concreta dessa agenda, dessa agência, cidade é outra coisa, é parceria público-privada, desenho urbano, reajuste de terras, embelezamento da cidade, a habitação subiu do mapa, não existe nem mais o departamento de habitação. Quer dizer, a prática dessa agência, que é a principal encarregada do cumprimento da agenda mundial, passa por outros canais, muito mais próximos desse cenário que a Raquel descreveu, do que das expectativas desses grupos que lutaram tanto pelo reconhecimento desse direito na ordem internacional. Então, para terminar, talvez fosse interessante voltar ao próprio Hillefabre, que é uma dimensão da obra dele pouco conhecida, que é o último trabalho dele com um grupo de alunos, foi a última publicação dele, que é esse livro que propõe um novo contrato de cidadania. Basicamente, o que ele fala é o seguinte, a gente fala em direitos humanos, da declaração dos direitos humanos de 200 anos atrás, ou de 1948, o que for, e se esquece que esse documento, que é a pedra essencial da democracia, pelo menos ocidental, ela tem duas partes. Uma é os direitos do homem, que viram direitos humanos, e que parte essa que tem sido atualizada, ampliada, expandida, a gente já está falando da terceira geração desses direitos humanos, mas tem uma outra parte que nunca foi atualizada, que é a dos direitos dos cidadãos. Então, ele propõe que, na verdade, o direito à cidade não devia ser reduzido à categoria de direito urbano tradicional, que a gente cai nessa trapaça de depender exclusivamente de uma noção estatizante da sociedade, mas como uma nova forma de direito político, indo além daqueles três tradicionais de 200 anos atrás, que é o direito de voto, o direito de circulação e o direito de expressão. Então, o que ele fala é que, por mais importante que seja ampliar o campo dos direitos humanos tradicionais, admitir novos direitos, reconhecer direitos de moradia, de educação, de saúde, de identidade, de grupos e tudo mais, por mais importante que seja também ampliar o campo da democracia liberal representativa, que ele não menospreza, ele fala das conquistas efetivas no cotidiano das pessoas, ele fala que é ampliar o direito dos cidadãos, que de forma tal a refletir as dinâmicas contemporâneas, onde a urbanização tem um papel central, a produção econômica, as relações políticas, as disputas de todo tipo. Então, ele fala que a cidadania não pode mais ser reduzida àqueles três processos tradicionais e que a cidadania contemporânea, para ser efetiva, ela tem que incluir uma série de direitos políticos, não apenas direitos humanos e muito menos direitos individuais, que seriam, ele cita, por exemplo, o direito à informação, direito de expressão, direito à cultura, direito de identidade na diferença e na igualdade, direito à autogestão, que é a plataforma utópica dele, o controle democrático da economia e da política, direito aos serviços públicos e não públicos, e, finalmente, o direito à cidade. Quer dizer, seria um desses direitos políticos de natureza coletiva que estabelece essa relação inseparável entre cidade e cidadania que não passa apenas pelo aparato estatal, que implica na criação de uma ordem pública que é muito maior do que a ordem estatal, combinando o que ele chama de direito à habitação, concebida aqui da forma mais ampla, da produção, da fruição da cidade, dos espaços públicos, dos benefícios, do que ele chama de a festa da cidade, ao direito da participação na construção dos processos de tomada de decisões. As lições do Brasil aí são relevantes, porque o Brasil, no Estatuto da Cidade, reconhece o direito às cidades sustentáveis, e enfatizando também o pilar da gestão, os dois movimentos do Lefebvre são articulados, a função social da propriedade e a questão da gestão participativa e 15 anos mais tarde, o que a gente vê nas avaliações aí é uma certa descrença, a lei que não pegou, a lei que não mudou a realidade, pelo contrário, é a lei que está sendo apropriada por setores do capital, enfim, a minha pergunta é que os espaços que a ordem jurídica criou foram efetivamente ocupados, como, por quem, os direitos foram demandados e como, os princípios foram aplicados e como, o problema é mesmo da lei? Eu diria que não, ainda que a lei tenha uma série de problemas e limitações que a gente pode discutir, eu acho que a questão maior aí é o que esperar da lei, com isso eu termino, eu acho que o tempo todo por trás dessa indefinição jurídica do tratamento do direito à cidade, está essa questão não resolvida sobre o que as pessoas acham que o direito é. Isso no país onde a gente se refere a tudo que é bom, bonito, bacana, como sendo legal, eu acho que é muito relevante entender que existe uma visão excessivamente instrumentalista do direito, do direito que seria neutro, objetivo, um sistema fechado nele mesmo, a histórico, sem relação com os processos socioeconômicos e sociopolíticos, a ênfase no positivismo, pela qual você não tem que buscar justiça fora da lei, porque a letra da lei é justa, toda essa cultura aí não tem permitido uma avaliação efetiva, inclusive nas universidades, sobre quem faz a lei e como faz a lei, quem aplica a lei, como aplica a lei, quem interpreta a lei, como interpreta, quem que serve a lei, de que forma que a lei com frequência exclui muito mais do que inclui, com frequência ela ao invés de resolver conflitos ela cria ou reproduz conflitos, quer dizer, entender que a lei é muito mais processo e arena de disputas do que instrumento que vai automaticamente da noite, podia mudar realidades urbanas, sociais, ambientais, é um desafio que está sendo muito colocado, quer dizer, para a produção doutrinária, para a tradução nas políticas públicas e para a formação de jurisprudência, então como avançar de novo é isso, é entender que a gente tem que apostar nesses processos coletivos de mobilização dentro e fora do aparato estatal, da produção da lei ao seu cumprimento, a sua interpretação no caso de conflitos, o lugar da desobediência está aí colocado, o direito à desobediência está aí colocado, canalizar toda essa energia que a gente está vendo não só no Brasil, mas internacionalmente, para que aqueles valores, aqueles princípios éticos, morais, sociopolíticos, se tornem também realidades jurídicas de uma ordem pública, que não seja reduzida à ordem estatal, que requalifique a ordem estatal e na qual as cidades sejam efetivamente criações coletivas e usufruídas por todos, que todos têm efetivamente direito, não só politicamente, mas também juridicamente às cidades. Quer dizer, então longe de termos conquistado o direito à cidade, nós ainda nem definimos minimamente em termos jurídicos o que é esse direito para que a gente possa se dar por satisfeito. A luta nem começou. Muito obrigada.